Olá! Agora eu vou mostrar para você como fazer a aquisição, a compra da sua prova do COBIT 2019 Fundamentos. Bom, basicamente você vai vir aqui no site do isaca, isaca.org, vai fornecer aqui seu login, nesse caso especificamente já estou logado, e aí você vai buscar aqui nessa primeira opção, buscar o COBIT, então em credenciamento COBIT 2019 Foundation, vai clicar nesta opção, e aí você vai rolar a tela lá para baixo, rolando, 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 vai clicar aqui, How do I earn this certificate? Como eu consigo obter esse certificado? Clica em Register, aí você roda mais para baixo, vão ter os custos da prova, 175 dólares para membro, e 175 dólares para não-membros, então nesse caso não está fazendo sentido nenhum se tornar membro do isaca, apenas neste caso especificamente. Clique em Register, aí você aguarda, ele vai entrar num outro sistema, que é o sistema da loja, aqui store.isaca.org, sempre procure olhar aqui se você está no site original, geralmente para provas de certificação você não tem esse tipo de problema, mas é sempre bom para efeito de segurança, então está dentro do isaca.org e aqui basicamente basta você completar suas informações, o seu nome, mister, se você é um senhor, ou missus, se for uma senhora, ou se você for um doutor, se for um professor, enfim. Aqui ele vai pedir os dados de um documento, de um documento oficial, então aqui ele está pedindo um ID, o que é um RG emitido por um órgão governamental, então sua carteira de motorista, seu RG, enfim, data de nascimento, o seu e-mail, confirmar aqui o sexo, se quer dar resposta ou não, organização que você trabalha, nível de educação, indústria que você trabalha, tem uma série de perguntas aqui para você responder. Você pode abrir uma outra janela para ir confirmando, fazendo as traduções aqui para você ver o que ele está perguntando. Essas perguntas aqui, basicamente ele não vai fazer nenhuma verificação, claro que é interessante você responder corretamente, mas ele não vai fazer nenhuma verificação para trava. E aí você basta ir seguindo para seguir e ir para a parte de pagamento, e a partir daí você vai ter a sua prova comprada, e depois vai abrir uma outra parte para você fazer o agendamento. tem uma outra opção, que é pelo site da APMG International, apmg-international.com, vai buscar aqui em categorias, busque essa categoria rosa, IT Governance e Service, e aí vão listar todos os produtos relacionados. Você vai buscar esse aqui, que é o ISACA COBIT 2019. Ele vai trazer duas opções, COBIT 2019 Bridge, e é uma prova reduzida, é só uma ponte, só vai funcionar esse caso se você já tem a certificação COBIT 5. Se você não tiver a COBIT 5, você vai ter que fazer isso aqui, COBIT 2019 Foundation. A Bridge é uma prova reduzida, tem apenas 40 minutos para você fazer, então é interessante, mas de novo, tem alguns poréns que são importantes eu comentar. Então vamos baixar aqui, olha só, formato da prova, apenas 20 perguntas, então vai ser bem mais fácil, apenas 40 minutos, porém 75% de acerto, o nível de exigência é maior. E a outra opção, que é o COBIT 2019 Foundation. Note que no Bridge, ele está abrindo para a gente o item verde, encontrar um fornecedor de treinamento, ou registrar um exame, book on exam. E no COBIT 2019 Foundation, só tem Find a Training Provider. Então você não consegue comprar a prova 2019 Foundation via o site da APMG. No site da APMG International vai ser apenas a prova Bridge. Então você clicaria aqui, book on exam, mas de novo, tem que ter o COBIT 5 já essa certificação. Se você não tiver essa certificação, você não vai poder fazer essa prova. Você vai clicar aqui em continuar, para poder agendar o seu exame, vai fornecer os seus dados, preencher uma série de informações, dizendo aqui se você fez um treinamento autoestudo, se você fez um treinamento lendo o manual do COBIT, se você participou de algum treinamento com alguma organização de treinamento, treinamento, enfim, tem algumas informações aqui para você fornecer. E aí você clica em continuar. E aí é que vai chegar a parte de pagamento e o preço. Note que são 276 dólares. Indo direto pelo ISACA. Comprando a prova. Cadê? Pronto, está aqui. Comprando a prova direto pelo ISACA, o valor estava bem mais interessante, 175 dólares. E aqui na APMG, com a prova, apenas a prova Bridge, está 276 dólares. Então está bem mais caro. Aí você que vai decidir se quer pagar a mais, 100 dólares a mais e fazer uma prova reduzida, se você já tem o COBIT 5, ou se você paga mais caro e faz uma prova mais demorada, uma prova mais pesada realmente. Aí você que vai ter que decidir, realmente eu não vou poder opinar. Ok? Então um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto